Fala amigos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hack referente a novos trailers do capítulo 3 de Pop Playtime Mano, receberam alguns spoilerzinhos aí de como pode ser o Pop Playtime, talvez o Dead Long Legs apareça, talvez a Mami Long Legs volte E simplesmente fizeram vários trailers oficiais sobre o game, então praticamente hoje a gente vai reagir a esses trailers e vai ver o que pode passar, o que pode acontecer Em Pop Playtime 3, mas eu fico imaginando, velho, será que a Mami vai voltar? Será que o Dead Long Legs vai ser o novo vilão? Será que o Wung e a criatura agarra? A gente vai ver esses trailers e vai descobrir isso agora, velho, então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Terror em geral e muito mais Se inscreva, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não deixa o canal, se quiser ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men, primeiro trailer, Pop Playtime capítulo 3, a Mami está de volta, a Mami voltou, talvez ela volte no capítulo 3 como um dos vilões que voltou dos mortos, talvez, talvez, mas bora ver Oh, o Bunzo está vivo Mano, o Bunzo está vivo Que? Oh Que isso, mano? Wow Ok, praticamente tem uma criatura, um robô, um endo esqueleto com as garras e tudo mais que a gente viu passando lá por baixo, levando a Mami Long Legs Isso mostra que o experimento 1006 não pode ser aquela garra, simplesmente aqui está mostrando que o experimento 1006 não é, não é a garra Aquela garra que aparece embaixo da porta é como se fosse um robô que ele restaura e pega brinquedos quebrados pela fábrica Talvez pode ser isso, porque ninguém falou até agora que aquilo lá é o experimento 1006 A gente fala que é, né, mas ninguém falou até agora, então praticamente o robô lhe aparece e pega a Mami tudo quebrada Será que ele vai consertar ela, mano? Olha isso, velho Caraca, velho Eu acho que ele vai consertar ela, Mami Talvez ela volte Que loucura Onde que ele está levando ela? Oh Ele está consertando ela, Mami WTF? Eu estou falando para vocês, a Mami Long Legs vai voltar no capítulo 3, mano Vai voltar, o cara praticamente roubou, a criatura garra, consertou a Mami Long Legs, mano Fazendo ela voltar talvez até mais terrível do que o normal, tá ligado? Ok, próximo vídeo Vamos lá Novo trailer, 2022 Ok, isso daqui praticamente é o que acontece depois que a gente vence a Mami Long Legs, depois que a gente coloca ela no moedor de brinquedo Simplesmente ela morre, depois que ela cai no chão, a criatura garra, aparece e leva ela Oh Oh O UGG caindo Uou Oh, bug boot, mano Caraca, mano, é o novo trailer, oficial Que isso, mano, experiência 1006 O prototipo salvou você Que isso, mano A mão roxa A mão roxa que todo mundo está falando que vai aparecer em Pó Playtime capítulo 3 Finalmente ela apareceu aqui, velho Totalmente diferente do que a gente esperava, mas ela apareceu, velho Imagina, se é praticamente o Grab Verde, ele tem um poder de simplesmente colocar energia em suas mãos para a gente passar para outro lugar A mão roxa talvez ela tenha algum poder diferente também, como carregar coisas pesadas ou até jogar coisas longe Alguma coisa assim a mão roxa vai ter, porque cada Grab tem uma habilidade diferente dentro do game O que é isso, mano? Oh Que isso? Olha isso, mano O UGG voltando Mano Que loucura, velho Próximo Que isso? Ok Essa é a música que a Poppy canta Quando ela é pega Pela Mami Ok Pó Playtime capítulo 3 Caraca, velho Ah, esses caras Como que esses caras sabem o que vai ter no jogo? Lá o UGG Mano, é bizarro porque simplesmente o UGG dobrou de tamanho Ele está bem maior do que o normal Simplesmente depois que ele caiu da fábrica Eu acho que alguém pegou ele, consertou ele Deixou ele muito mais top, maior e mais medonho Porque olha isso, mano Olha o tamanho dos dentes dele, velho Ok What? Peraí, volta Porque tem um UGG Simplesmente tocando piano do nada, velho Tem um UGG Tipo com a cara super terrorizante Eu acho que esse daqui é um mini UGG Não é o UGG original Não sei também Porque se a gente for ver O UGG ele tem A gravatinha azul O meu não tem Não sei onde que foi para Era para ter gravatinha azul Mas Ele tem uma gravatinha azul Então isso daqui prova que é o UGG Talvez ele voltou E talvez ele está em alguma parte Tenebrosa da fábrica E quando a gente encontrar ele Simplesmente ele vai estar tocando piano Ou fala Passando alguma música assustadora Para a gente ficar tenso no game Porque cada vez que a gente vai jogando mais tenso o game vai ficando Isso que é medonho O prototipo salvou você Olha isso, mano O prototipo Olha isso, velho Praticamente se a gente for olhar A mão da criatura garra Simplesmente é feito de metal Fios e ossos Tá ligado? É tipo ossos humanos mesmo Colocado Então provavelmente Isso vai ser mostrado no capítulo 3 Alguma coisa disso vai ser mostrado A gente indo para o play carry Ok O bugbot aparecendo Uou Que isso? Que loucura é essa, mano? Volta Olha isso, velho Vários UGGs Olha a situação disso, mano Tem vários bugbots aqui Beleza Estão mortos Ok Vários mortos Praticamente Os que ajudavam os trabalhadores na fábrica E quando a gente passa para frente Simplesmente tem a Poppy aqui dançando Vocês viram? Dançando E mostra a fábrica totalmente Numa versão mais assustadora dela Talvez quando ela estava funcionando Tá vendo? Praticamente está saindo fumacinha aqui Então ela está funcionando Só que ela está meio abandonada Talvez aos brinquedos Trabalhando dentro da fábrica Para construir outros brinquedos E consertá-los E a gente consegue ver Vários UGGs Carregando A Mommy Long Legs A gente consegue ver vários UGGs Talvez sejam os mini UGGs Não os UGGs originais Mas os mini UGGs Carregando a Mommy Long Legs Depois que ela foi morta Simplesmente a criatura agarra Pega ela E leva ela para outro lugar Para ela ser Arrumada E consertada Para ela voltar no capítulo 3 Certeza ela vai aparecer lá Como um robô Super assustador bizarro Olha isso Daqueles colos Olha isso mano Tem várias Mommy Long Legs Na fábrica velho Então quando uma morre Ela é substituída Por outra Mommy Long Legs E assim vai mano A gente sabe que Diante de Pop Playtime Não existe apenas Um brinquedo Não existe apenas Um brinquedo da Mommy Um brinquedo da Poppy Existem várias diferentes Então quando um quebra Eles pegam partes de outro E conserta O principal Tá ligado Que bizarro Próximo Ok Mano é bizarro Porque o dente dele Parece de tubarão mano Olha isso Caraca velho Vai ser muito mais tenso Essa versão Olha mano A caixa de música dela A caixa de voz Oh Isso é novo Que isso mano É o Pug Pug O que vai acontecer com ele Porque tem a mão do Fox Que isso mano Que isso velho Ok O que que tá acontecendo Mano Que que é isso velho Que loucura Que loucura Mano Será que o Hug Ele vai voltar assim velho Porque como a gente sabe Quando ele caiu da fábrica Ele se machucou inteiro Acabou se perdendo um braço Perdeu o olho e tudo mais E aqui ele foi substituído Colocaram um botão No lugar do olho E colocaram garras Atrás do corpo dele Tá ligado Que nem o Doutor Octopus Lá do Spider-Man Se liga Que loucura velho Que loucura Próximo Ok Praticamente é um trailer Aqui mostrando A Play Carry Não sei o que aconteceu Não tá abrindo Mas vamos ver assim mesmo Beleza Ok Oh Será que Ah Estrela a gente já viu Eu acho Não Esse é novo Esse é novo Se liga Será que eles vão misturar Pop Playtime Com FNAF velho Será que Pop Playtime Tá com uma parceria Com FNAF Pra fazer os dois em um Talvez Olha isso Imagina simplesmente A gente tá jogando lá E de repente aparece o Fred Ou o Bonnie Pra matar a gente Seria muito assustador E bizarro Mais do que o normal Trailer do Dead Long Legs Pop Playtime Capítulo 3 Novo teaser 2022 Dead Long Legs O que a gente tava esperando O que a gente queria saber Quem seria o novo vilão De Pop Playtime 3 Agora a gente vai descobrir Dead Long Legs Em Pop Playtime 3 Tudo prova Tudo prova Que ele existirá Olha isso Olha isso Olha isso Mano Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso É o Dead Long Legs Então ele vai estar No Pop Playtime 3 Que loucura Que loucura Olha lá Olha lá Olha lá Ele apareceu Do lado dela Que isso What the fuck, mano? Dead Que isso, mano Mas ele morreu aqui Mas ele tá aqui É, como tá mostrando aqui Provavelmente ele vai aparecer depois Que a Mami Longlegs morrer, então como a gente sabe A gente tem que passar o Pau Playtime 2 pra depois Chegar no 3, então aqui vai Provar Vai mostrar ele voltando, mano Ele aparecendo Que loucura é essa, mano? Por que ele tá morto? Isso que eu acho bizarro, tá vendo? Isso aqui não é do jogo, mano Olha isso, isso daqui Não é do jogo, velho, isso daqui é real mesmo Como se fosse um trailer, se liga Olha isso Olha isso, mano O Dead Longlegs, ele aparece, velho Vocês tem noção disso? Que o Dead Longlegs, ele aparece Então provavelmente ele estará Em Pau Playtime 3, mano Próximo trailer Vamos lá Ela sendo morta A gente já viu esse trailer? Não É novo Ela sendo consertada Novamente Porque ela foi quebrada Oh O UGG consertado O UGG completamente Consertado Com os olhos aqui De robô, tá ligado? Como se ele tivesse perdido os olhos E com o corpo de robô, mano Olha aí Olha aí, que bizarro Que agoniante, mano O que é isso? Oh A garra A garra do experimento Mi 6 E o UGG voltando Será que pode ser o UGG A nova criatura Agarra, velho? Se liga Volta, volta, volta O que é isso? Calma O que é isso, velho? Tem um cientista aqui, mano Mano, tem um cientista Talvez as próximas cuticinas As próximas histórias Os próximos filminhos Que aparecem no jogo É o cientista Montando a Mommy Long Legs Porque ele tá aparecendo Simplesmente aqui, mano Consertando ela Que loucura, velho E o último Vamos lá Bora ver o último trailer Que loucura Mas se a gente for encaixar Cada trailer Em um só Se a gente for fazer Todos esses trailers E fazer um trailer só Simplesmente Prova que o UGG vai voltar O Dead vai voltar Vai ter o Baby Long Legs Vai ter o Boogie Bot Tá ligado? E o Baby Long Legs Vai voltar também Super mais autorizante A sala de câmeras Que a gente não viu No último jogo A Poppy presa Pelas teias de aranha O cientista Olhando as bonecas Que isso? Oh Mão rostinha E mão verde Olha isso, velho Uou Tá, beleza Com esses trailers A gente viu muita coisa Acabamos ver Que a Mami Long Legs Vai voltar no capítulo 3 Vimos que o UGG Ele foi consertado E colocado garras neles Vimos também Que aquela criatura Garra que pega A Mami Long Legs Pro bar da porta Simplesmente é um robô Que conserta personagens Então ele pega Todos os brinquedos Que estão quebrados Na fábrica E conserta Pra eles terem vida Novamente É que nem naquele filme Do Toy Story Que praticamente Os brinquedos quebram E eles montam Um pedaço De outros brinquedos Pra ele viver Então é isso Que pode acontecer Com os brinquedos Pro Playtime 3, velho Simplesmente o UGG Consertado A Mami consertado E eles voltam No capítulo 3 Muito mais assustadoras Que o normal Agora você imagina O UGG robô Ou a Mami Long Legs Totalmente destruída Versão robô também Isso seria muito tenso Sabemos agora Que simplesmente O vilão de capítulo 3 É o da de Long Legs E vai ser a coisa Mais louca do mundo Então pessoal Esses são os trailers Oficiais aqui De Pop Playtime 3 Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Gosta de Pop Playtime FNAF Jogos de terror em geral E muito mais Se inscreve Ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube Não se esquece Se ele buga Entra que todo dia tem vídeo Muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui